Oi povo, tudo bem com vocês gente linda? Bora lá pra mais um vídeo de cabelo, mas esse é um vídeo que foi muito pedido nesse canal e eu vim aqui trazer pra vocês, que é o vídeo de Enê para iniciantes. O que você precisa saber antes de você começar a usar Enê, quais as coisas que eu uso, tá bom? Então eu vou contar tudo nesse vídeo agora. Bom gente, Enê não é nenhum bicho de sete cabeças como muita gente pensa. Enê é só mais uma química gente, só que é uma química que ela não é compatível com outras químicas, então você não pode passar ela no cabelo, inventar de tacar umas progressiva, tacar uma guanidina, senão seu cabelo cai, né? Então hoje eu vou falar pra vocês o que eu uso, o que eu uso assim, pra quando eu comecei a usar Enê, quais as coisas que eu ainda uso e que pode ajudar vocês. Lembrando que eu não sou uma cabeleleira, eu não sou profissional de cabelo, nem nada, eu sou uma menina, uma mulher, assim como vocês que usa Enê e que é isso, tá? E eu vou passar pra vocês o que eu sei, o que eu acho certo e o que funcionou comigo. Não quer dizer que é certo, assim, não, a Camila falou, tá certo. Não gente, deu certo pra mim e talvez dê certo pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e bora lá começar que eu vou mostrar tudo pra vocês e vou tirar algumas dúvidas também. Bom meninas, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que saber antes de vocês começarem a usar Enê é que o seu cabelo precisa estar forte. O que é um cabelo forte? É um cabelo que ele está hidratado, nutrido, reconstruído, ele tá com aquela fibra capilar assim que, meu, você pode tacar de abo verde no cabelo e o cabelo não cai, sabe assim? E isso é um preparo que você tem que ter antes de aplicar qualquer química no seu cabelo, seja Enê, guanidina, progressiva, seja o que for. Porque senão a chance de depois você ter uma queda, uma quebra é muito grande. Então eu aconselho você, antes de começar a usar Enê, você começar um cronograma capilar. Aqui no meu canal e aqui no YouTube tem milhares de vídeos de cronograma capilar, tem gente que fala que não assiste porque acha muito grande, mas gente, cronograma capilar é uma coisa que você tem que seguir passo a passo, bonitinho, porque senão você vai ter quebra no cabelo, você vai ter queda e não adianta colocar a culpa nos produtos, tá bom? Seu cabelo tem que estar forte pra estar recebendo química, hein? Faça um cronograma antes de começar a usar Enê. E aí só quando você sentir que seu cabelo tá forte, tá nutrido, você pode começar a usar Enê, tá bom? Eu acho que mais ou menos um mês fazendo um cronograma capilar certinho, você já vai perceber que seu cabelo vai tá bom e aí você pode começar. Minha segunda dica é que você precisa fazer um teste de mecha. O que é teste de mecha? Você pega essa parte aqui de baixo do seu cabelo, uma mecha bem fininha, tá gente? Tipo assim, sei lá, um pouquinho mais. E você vai pegar o Enê e você vai aplicar nele, como diz na embalagem. Você aplica, deixa girar uma hora e você lava. Se você lavar, você não sentir que seu cabelo ficou elástico, que ficou quebradiço as pontas, ou que ele arrebentou, seja o que for, seu cabelo tá ok pra você usar Enê. E aí você pode usar o Enê que você quiser da forma que mostra na embalagem, tá? Não fica com, já de cara, gente, no início do Enê você já querer, ah, é porque eu quero usar a técnica do Moicano que a menina ensinou que alisa mais rápido. Ah, eu vou fazer uma misturinha. Não, gente, usa o Enê puro. Deixa pra fazer essas técnicas, quando seu cabelo já tá, tipo, só com umas ondas na parte de cima e você quer tirar. Ah, sabe, assim, no começo, Enê puro, aplicação normal, faz uma hora de pausa, lava o cabelo, tudo certinho, tá bom? Bom, gente, a minha terceira dica é você escolher o melhor Enê pro seu cabelo. Tem gente que acha que Enê pelúcia forte, esse aqui que eu vou deixar a foto pra vocês verem, ele vai alisar mais rápido. Mas não, gente, isso não é verdade. O único que tem essa coisa de Enê forte, Enê forte e Enê médio, é o pelúcia. Os outros Enês não têm. E por que que ele tem isso? Porque antes, nas antigas, quem já passa o Enê muito tempo vai saber. Ele tinha o P, o M e o G. E aí a galera achava que o quê? Que o P era o mais fraquinho, o médio era mais ou menos, e o F era forte. Só que não, gente. O M é pra cabelos médios. E o que que são cabelos médios? São cabelos finos, cabelos mais ou menos, assim, sabe? Vocês estão me entendendo, né? E o forte, gente, é pra cabelo grosso. Sabe aquelas meninas que tem muito cabelo? Que não é o meu caso, infelizmente. Sabe aquela menina que tem o cabelo grosso? Ou o cabelo que a fibra é mais difícil de penetrar? É pra isso que é o Enê forte, tá? Não quer dizer que se você tem um cabelo fino e você usar o Enê forte, não vai dar certo no seu cabelo. Pode dar. Só que, sabe, não é o indicado. Então você pode usar por sua conta. Eu já usei muito o Pelúcia Forte. Muito, muito, muito. Porque eu não sabia disso. E eu usava o Enê Pelúcia Forte porque eu achava que ia alisar mais. Só que não, gente. O M e o F quer dizer que é M pra cabelos médios. Médios, assim, finos e médios, né? E o F é pra cabelos grossos, sabe? Sem cabelo forte, cabelo grosso, tá bom? Então, se você vai usar o Enê, toma só esses cuidados quando você começar, tá bom? Ou se você preferir, você pode já usar o Renac, que tem o natural e tem o preto azulado. E tem o Enê em pó. Ele em pó é maravilhoso, gente. Só que o Enê em pó, na minha opinião, ele é forte. Ele alisa mesmo. Só que o que acontece, ele só pode ser usado uma vez na semana, por ele ser muito forte mesmo. E tem que estar com o cabelo bem bom pra estar usando ele, tá? Porque senão ele pode te dar quebra, pode machucar a cabeça e tudo mais, tá bom? Então, em relação a preço, os Enês, tirando o Enê em pó, que ele é um pouquinho mais caro e agora o Enê pelúcia prêmio, os Enês tem tudo a mesma faixa de preço, tá? Todos custam, em média, seis e pouco, sete reais. Não passa muito disso. Pelo menos aqui em São Paulo, Zona Sul, que é onde eu moro, tá? Eu sei que tem estados que é mais caro, tem outros estados que é mais barato. Eu vi as meninas do Rio de Janeiro, gente, que o Enê custava R$2,90 na cidade delas. Gente, isso é um sonho, sabe? Quando eu comecei a usar o Enê há muito tempo atrás, antes de eu parar e voltar, Enê era tipo isso mesmo, era tipo uns R$3,00. Mas hoje em dia é uma dor no coração, é uma facada, tá bom? Mas é isso, tá? Pesquisa o Enê, vê certinho e vê qual é o melhor pro seu cabelo, tá bom? Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra passar Enê no meu cabelo desde o começo e tudo mais. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Gente, então, eu tenho as minhas coisas tudo guardada numa caixa, ó. Essa caixa aqui tá véia já, toda feia. Mas aqui dentro eu guardo tudo que eu uso quando eu vou passar Enê, tá vendo? Pra não ficar misturado com os cremes de cabelo e tudo mais. Então, sei lá, eu indico a você ter suas coisas de Enê separadinho, tá bom? Me fala aqui nos comentários se você separa suas coisas de Enê, se você deixar tudo junto, ó. As minhas coisas ficam todas separadas aqui. E eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro que é pra passar Enê. Então, toda vez que eu vou passar Enê, eu pego essa caixa e tá tudo aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês, tá? E, gente, além de eu ter aquela caixa que tem os produtos que eu uso Enê, eu tenho essas peças aqui. E eu vou falar pra vocês o que é cada uma, ó. Essas daqui são touca, touca de cabelo, que eu uso pra Enê mesmo. Que é tipo assim, depois que eu aplico o Enê, tem meninas que passam plástico filme na cabeça e só. Eu não gosto. Eu prefiro colocar uma sacolinha plástica e depois eu coloco uma touca de cabelo normal e deixo agir por uma hora. Gente, esquenta muito. Eu já faço essa técnica há muito tempo e pra mim dá super certo, tá? Então, coloca uma sacolinha plástica ou se você preferir o plástico filme. E depois coloca a touquinha na cabeça e deixa agir, tá bom? Bom, gente, segundo as coisas que eu uso são blusas pretas. Por que blusa preta, gente? Pra poder não ficar toda manchada, o pescoço, o braço, tudo. Então, eu uso blusinha preta. Deixa eu botar essas daqui, gente, peraí. Eu gosto dessas daqui que elas são de manga, tá vendo, ó? Então, eu tenho umas baby look assim, já, pra Enê. Toda vez que eu vou aplicar Enê, eu coloco ela. Eu tenho essa, eu tenho uma marrom. Ó. Blusinha, gente, básica. De preferência, pega aquela blusinha velha, aquela blusinha que você não usa mais. Preta, branca, se você quiser. Mas deixa assim, sabe? Peças específicas pra você passar Enê. Pra quê? Pra você não correr o risco, gente, de estragar aquela blusa que você ama. Aquele vestido, né? Então, tenha as peças certas pra Enê. Uma dica também que eu quero trazer pra vocês, que eu uso, é que eu não seco meu cabelo com toalha, tá bom? Eu já vi alguns estudos sobre isso e eu acredito, sabe, gente? Eu acho que realmente funciona. Pelo menos pra mim, funciona legal. Ao invés de eu secar meu cabelo com toalha, eu seco com uma blusa de algodão. Pode ser uma camiseta de algodão, tá, gente? Mas tem que ser de algodão, ó. Eu uso essa daqui, que também é uma blusinha, ó. E aí, o que que eu faço? Ela tem até escrito desse lado, mas daí eu sempre ponho meu cabelo do lado de cá. Toda vez que eu lavo meu cabelo, eu passo Enê, condiciono, hidrato, faço tudo, eu venho e pego meu cabelo inteiro e enrolo nessa blusinha. Tipo como se fosse eu enrolar toalha, só que eu enrolo essa blusa. Gente, é sério, o meu cabelo absorve muito, muita água com isso daqui. E eu sinto mesmo que, depois que eu comecei a fazer isso, não sei, parece que foi melhor, gente. Então, eu passo essa minha dica pra vocês. Seque o cabelo com uma camiseta, uma blusa de algodão, não com a toalha, tá bom? Bom, gente, agora bora abrir essa caixa velha de Enê, que é a minha caixinha. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui dentro que eu uso, ó. Pra começar, eu tenho luvas. Essas luvas aqui, eu compro em perfumaria. Eu acho melhor do que aquelas luvinhas brancas, porque pra mim, aquela luvinha branca é a mesma coisa que descartável, gente. Só dá pra usar uma vez e já era. E essa daqui não, essa daqui eu paguei em torno de uns R$3,50, né? Ela é R$4,00, não lembro. Eu já usei, gente, nossa, acho que mais de cinco vezes pra aplicar Enê. E ela não fura, não entrenei, não mancha a mão, ó. Tá vendo minha unha, ó? Branquinha. Não mancha, gente. Então, eu indico vocês pagar um pouquinho mais caro do que naquela luvinha branca. Mas é uma luva que vocês vão usar demais. Então, vale a pena o investimento. Bom, gente. O que que você vai precisar também? Pregador, né, gente? Pregadorzinho de cabelo. Esse aqui eu paguei R$2,00. Vem tudo isso daqui. Além de pregador, também piranha. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem umas pirainha que eu tenho. Ó. Tudo preto, tá, gente? Aquele ali eu comprei rosa porque eu achei bonitinho. Mas eu prefiro comprar preto. Porque se mancha de Enê, tá tudo certo, né? Bom, gente. Eu também tenho... Gente, desculpa o barulho. É criança, viu? Eu também tenho esse pente aqui, ó. Que eu gosto muito de passar Enê. Ele tem esse lado mais fino e esse lado mais grosso. Que é quando eu alinho o meu cabelo. E eu tenho esse aqui também. Pera aí, deixa eu pegar. Ó. Esse daqui também. Tá vendo? Tá até velho os coitados, ó. Tá na hora de trocar os bichinhos. Mais pentes, né? Pra dar aquela alinhada no cabelo. Puxar a raiz. Deixar bem lisinha. E também eu tenho escova, gente. A minha sacola. Escova. Sabe escova de fazer escova? Então, eu passo... Depois que eu passo o pente. Eu vou e passo ela no cabelo. Pra deixar o cabelo bem alinhadinho. Principalmente a raiz. Na minha opinião, gente. Dá muito resultado. Então, eu indico pra vocês fazerem. Gente, vamos continuar. O carro do ovo tá passando. Bom, agora que eu já cheguei no liso das minhas pontas. Porque, tipo assim, gente. Tem uma hora que as pontas do cabelo alisa primeiro do que a raiz. Não sei porquê, mas é verdade. Então, eu tenho esses olhinhos aqui, tá? Que é esse óleo de argã. Que ele é um óleo mineral. E esse óleo de amêndoas. E eu aplico ele nas pontas do meu cabelo. Pra quê? Porque as pontas já tá lisa. Então, só pro Enem pegar mesmo na parte de cima. Tá bom? Então, é bom você ter uns olhinhos aí. Pra quando a sua raiz, as suas pontas ficarem lisinhas. Tá? Só pra não ter problema. Eu tenho uma colherzinha de plástico, né? Porque é bom, às vezes, pra você pegar o Enem e tal, no potinho. E eu também uso ela pra creme de hidratação. Assim como esse meu pote aqui, ó. Fica tudo dentro dessa caixa, viu, gente? Ó. Pote pra hidratação, colherzinha. Aqui, gente, eu tenho um pote. Tá vendo esse pote, ó? É um pote com... Ele não fica com o Enem. Mas o que que acontece? Quando eu usava o Enem pelúcia. O Enem pelúcia vem naquela bisnaga. E aí, é muito ruim você ficar apertando a bisnaga e passando no cabelo. Então, eu boto o Enem aqui dentro. Vou pegando com a luva, assim, na mão. Eu vou pegando e vou aplicando no cabelo. Eu não gosto de usar pincel. Mas se você gostar de usar pincel, é bom você ter um pincel também, tá? Então, geralmente, o que que eu faço? Eu abro o Enem, ponho o Enem aqui dentro e vou aplicando no meu cabelo, tá bom? Ó. E esse é um pote preto com... Fica Enem. Às vezes sobra um pouquinho, aí eu utilizo. Mas é só de vez em quando. Aqui, gente, por fim, não menos importante, sacola plástica. Deixo duas sacolas sempre, que são as sacolas que eu passo o Enem, lavo e uso de novo. Por quê, gente? Porque, assim, né? Não tem necessidade de toda vez que você passar o Enem, você vai ficar pegando sacola diferente. Então, as minhas eu lavo e reutilizo. Lavo, reutilizo. Lavo, reutilizo. Tá bom? E aqui tem um parzinho de luva de plástico, que veio com o meu Enem Pelúcia Premium. Lembra que eu já gravei resenha pra vocês? Se você não assistiu, vai lá conferir. Porque esse Enem é mara, tá? E aí, essa daqui é a luvinha que vem. E eu deixo aqui, porque se um dia eu precisar. Então, é isso, gente. Isso aqui eu uso pra passar Enem desde quando eu comecei até hoje. E dá super certo, ó. Tá vendo? Toda essa baguncinha aqui. Então, gente. Essas são as minhas dicas pra você que tá pensando em começar a usar a Enem. Como vocês viram, não tem nenhum segredo. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Pelo contrário. É muito tranquilo. Enem é uma química maravilhosa. Pra quem não sabe, ela alisa gradativamente. Então, quanto mais você passar, mais ela vai alisar. Tem cabelo que, se a fibra for mais fácil, alisa com seis, oito aplicação. Tem meninas que tem o cabelo bem cacheadinho, que é o meu caso. Então, vai demorar um pouco mais. Talvez vinte, vinte e cinco. Não sei, gente. Porque eu ainda não cheguei no lista perfeito, tá bom? Mas é isso. Espero poder ter ajudado vocês de coração. Muitas meninas perguntam, Camila, mas pra mim iniciar a usar Enem, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que usar? E na minha opinião, gente, é isso que vocês precisam. Não tem nada demais e não tem nenhum segredo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já dá um like pra mim. Se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo de Enem. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações pra vocês não perderem mais nada, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida sobre alguns produtos que eu uso, ou se você acha que eu não falei alguma coisa que precisava ser falado, e você ficou meio na dúvida, não tem problema. É só você botar aqui nos comentários, que assim que eu puder, assim, o mais rápido possível, gente, eu respondo no máximo em três dias, tá? Eu vou responder pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. O canal tá crescendo muito e eu tô muito feliz com isso, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!